Alô? Alô, Francisco? Que daí, amigo? Rapaz, é o seguinte, eu peguei o seu telefone com o Sérgio Ah, sei, sei, sei Rapaz, era sobre um gol que você está vendendo aí, um gol prata É isso mesmo, é um golzinho, 96 É 96, né? É Tu está pedindo quanto nele, hein? Rapaz, eu estou pedindo 8 e 500 8 e 500, é? 8 e 500, é Rapaz, tem ar-condicionado, tem, Francisco? Rapaz, tem não, ele tem não, tem não, tem ar-condicionado não Sei, e como é que ele, 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 ele... Como é que está o estado dele? Tá bom, tá primeiro, pneu tá bom, pneu novo Pintura beleza, nunca bateu, nem de frente, nem de trás Ah, tá primeira Viu, pois aí... O carro é primeira, sabe? Mas é bom você ver o carro de dia mesmo Que aí você, você vê logo ele, não tem, não fica com dúvida nenhuma Pronto, pois aí amanhã eu lhe dou uma ligada para qualquer coisa aí Eu ligo aí no seu celular, é ligado direto, né, Francisco? É ligado direto, você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite Quando eu chego em casa, eu já boto ele para carregar Para não manter o dia... Tá certo Não tem problema não, fica ligado direto Pronto, pois está certo, Francisco Pois amanhã eu lhe dou uma ligada no seu celular, eu combino para ver A gente vê direitinho tudo e vê se dá para a gente fazer rolo ou não Viu, pois está bom, Chico Tuita, pois eu vejo aí como é que a gente faz Aí qualquer coisa... Pera aí, pera aí, velho Hã? O que foi aí, tudo isso aí? Não estou dizendo, Chico Tuita, eu lido depois Ah, porra, pensei que era outra coisa Alô? Ei, Chico Tuita, a ligação caiu aqui, rapaz Chico Tuita, rapaz Que lhe pariu, filho de rapaz Eu quero lhe pegar por aí que eu vou lhe furar Pare de falar velho do menino, Chico Tuita Chico Tuita, é a b**** da sua mãe, seu viado É, 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 é Chico Tuita, é uma porra, vai tomar no c**** Nemito, você não está entendendo o que eu estou dizendo, não? Você está ganhando essa c**** e não sabe se expressar Chico Tuita? Qual é a b**** que pariu o seu c**** O que foi lá? B**** Hã? A C**** Hã?